Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Mais uma atualização semanal aí maravilhosa, né? E hoje a gente tem aí Roberto Carlos, Edmilson e Albert, Alfer, aí tudo duplo ímpeto, galera. Bom, eu tenho aí dois Roberto Carlos, né? Que é a versão Big Time e a outra época. Cara, eu sempre joguei com ele, né? É sempre titular aí do meu time. As faltas, né? Pra quem não dominou aí as faltas com o Roberto Carlos, sabe que é muito roubado, muito perigosa, velho. Chute do homem é diferenciado, né? A gente tá com esse aí agora duplo ímpeto. Vamos dar uma olhada aí nesse Albert Ferrer. É zagueirão aí destruidor, né? 24 anos aí de idade. Mas ali a parte da zague é lateral direita, cara. Eu tenho esse aqui no PC. Cara, eu uso ele até que é bom. Não acho tão ruim, não. Claro, tem jogadores melhores, né? Na posição. Mas não acho tão ruim, não. A forma física dele é estável, né? O UPA ia até o nível 27. Ele vem aí com ímpeto duelo. Outro ali tá vago. Habilidades de jogador. Ele tem pedalada simples, puxada de letra, parte primeiro, cruzamento preciso, marcação individual, interceptação, bloqueador, carrinho, afastamento acrobático e espírito guerreiro. Aí, ô brabo, né? Ô brabo, cara. Edmilson aqui. Vamos dar uma olhada nele. Primeiro volante. Edmilson também muito bom. Eu tenho uma versão, uma cartinha aí, diferente, né? Acho que é épico. E por ser primeiro volante, cara, só falei. Claro que vai ter outros jogadores melhores na posição, né? Eu também tenho um Vieira duplo ímpeto, então a gente acaba, né? Nem usando o outro Edmilson que a gente tem. Mas, pra quem não tem ninguém, não tem Vieira, não tem Daz, não tem Maquilha, ele tiver a sorte de tirar Edmilson. Ele também não é um jogador ruim, não, cara. Muito bom, hein? O UPA até o nível 33. 30 anos aí de idade. Forma física estável. Ele faz a parte da zaga também. Nunca usei ele de zagueiro, né? Sempre ali na volância. Mas, quem quiser usar também faz ali zagueiro, cara. Não sei se dá bom, mas, enfim, faz, né? Ele vem com ímpeto aí, defesa. A habilidade jogada, ele tem passe de primeira, passe em profundidade, passe aéreo baixo, marcação individual, interceptação, superioridade aérea, carrinho, xerifão, afastamento acrobático e espírito guerreiro. Então, a Konami meteu um xerifão aí no Edmilson, hein, rapaziada? Cê tá doido. E ele, a fera, a besta enjaulada, o homem do chute destruidor. Roberto Carlos, lateral ofensivo aí. 29 anos, UPA até o nível 35. Forma física estável. Esse é bom, hein? Esse é bom na asfaltinha. Ele vem com ímpeto, agilidade. É a habilidade jogada, ele vem com chute ascendente, precisão à distância, chute de primeira, passe em profundidade, cruzamento preciso. E ele? Cruzamento seco, galera. Então, esse Roberto Carlos, a Konami meteu um cruzamento seco nele. Curva pra fora. Arremesso lateral longo. Marcação individual e bloqueador. Interessante, viu? Acho que o cruzamento seco ali caiu bem nele, né? Sanchez Roberto Carlos. Jogadores especiais aí. Essas cartinhas, como eu já disse, acho horrorosa, mas, né? Mendy, Whistle. Algumas cartas aqui especiais. Não tem tantas assim, né? Parece que cada dia tá diminuindo esses jogadores especiais, pô. Antigamente, se não me engano, parece que tinha mais. Tô até diminuindo. E um monte de cartinha normal, né? É, rapaz. Se você tiver a sorte de tirar aqui com poucas moedas, olha o tanto de cartinha. Que que é isso, mano? 150 é muita coisa, viu, velho? É muita coisa, mano. Mas, enfim, né, galera? Então, essa aqui é a box aí do Alberto Carlos Edmilson e Albert Ferrer, galera. Cê tá doido. Essas outras boxes aqui já estavam, né? É a box aí da Europa Champions. Rafael Leão, tá? Essa semana. Interessante, cara. Muito bom, Leão. Eu tenho ele big time, cara. Que bola. Vigias. Dois dias aí pra acabar essa box. Quem não tirou é agora, hein, galera? Aqui também a box que já estava, né? Do Play of the Week. Vinícius Júnior tá aqui. Super mecânico aqui até que é bom. Mas essa forma inconstante dele ali, aí eu vou falar pra você. Aí quebra, viu? Aí fica difícil, mano. O Fernando Fernandes também é muito bom. E de novidade veio só a box do Roberto Carlos, hein, rapaziada? Aqui é a do Brasileirão, né? Quem já estava. Essa aqui até que é uma box interessante pra galera que quer montar aí o time, né? Jogadores aí do Brasil. É interessante, cara. Vamos ver se veio alguma coisa aqui interessante na lojinha. Creio que não. Acho difícil, né? Mas vamos dar uma olhada. Vai que a Konami errou. Jogadores não tem. Martinelli. A gente pegou aquele Martinelli ali. Só por pegar mesmo. Uniforme nada. E programas de treino também nada. Vamos dar uma olhada aqui, então, nas copinhas. O que veio aqui? Pelo que eu estou vendo aqui, já veio um evento temático da Espanha, né? Time aí. Deixa eu ver. Vença uma partida, vença uma partida. 50 moedas. A mesma coisa de sempre. Contra a máquina também veio o mesmo evento aí da Espanha. Club. Evento de turnê. A gente vai ganhar aqui 30 mil GP. 500 e football points. E um programa de treino aí, de posição, cara. Eita, mamãe. Como vocês viram ali, eu não joguei nem uma copinha offline. Depois tem que jogar. Toda vez eu falo que tem que jogar e acaba que eu nem jogo, mano. Então, essas são as novidades incríveis aí, galera. Roberto Cardos com cruzamento seco e Edmilson com xerifão aí. Todos duplo ímpeto. A pergunta aqui fica no ar. Você aí, que está me assistindo agora, vai rodar aqui? Vai gastar dinheiro? Ou você quer que se lasque essa box do Roberto Cardos com cruzamento seco? Eu tenho dois Roberto Cardos, cara. Eu vou falar para você. É uma box assim. Se eu não tivesse, beleza. Tranquilo. Mas, né? Acho que para o meu time, né? Vou mostrar aqui para vocês. Que não tem tanta importância para pegar esse Roberto Cardos. Só por causa do cruzamento seco, né? Aí, eu tenho esse Roberto Cardos aqui, big time. E eu tenho um outro, né? Se não me engano, épico, eu acho. Mas eu tenho um outro ali. Eu uso mais esse aqui, né? Olha aí. Força do chute, né? Curva. A falta do homem é muito perigosa, tá, galera? Olha aí esse Roberto Cardos. Claro, esse aqui não tem o cruzamento seco, né? Mas, enfim. O homem é brabo aí de todo jeito, né? Aí, eu tenho esse Roberto Cardos aqui também, né? Que é o épico que eu falei para vocês. Eu uso mais o big time. Mas, esses dois Roberto Cardos aqui é muito bom também, né? O Edmilson aqui também eu tenho ele épico, né? Primeiro volante também. Usei muito esse Edmilson. Olha para vocês, eu fiz 526 partidas com ele, né? Não estou usando ele agora, né? Porque, como eu falei, a gente está com o Davos e Vieira aqui, né? Vieira é um duplo ímpar. Então, não acho necessidade de usar o Edmilson. Mas, muito bom jogador. Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Essa é a atualização aí semanal de domingo, né? E é a box. O que você achou dessa box? Curtiu? Achou interessante? Vão rodar, não vão rodar? Vão deixar passar? Fiquem aí nos comentários para a gente, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui! E aí